Bom dia a todos e a todas, todos os motociclistas. Agradecer primeiro a Deus por estarmos aqui com paz e muita saúde. Agora vou fazer um agradecimento todo especial em nome do Portinho. Eu estou a agradecer a todos os motoclubos, todas as associações motociclistas, ao Luiz Carlos, do Motoboy. Todos vocês que abraçaram esse projeto e ano que vem, com certeza, nós faremos um grande evento com o apoio de todos os clubes, todos os clubes.